Vampir, eu entrei no Instagram porque eu falei, não é possível. Porque ele não vai falar nada. Porque ele não vai falar nada. O Gabigol acabou de fazer a postagem, olha aí. Bem-vindo ao inferno e um frango sendo queimado ali, ó. O Gabigol pegou o cartaz, era óbvio. A gente falou isso... É um galo, pô. A gente falou isso, lógico, mas é... O frango, por que quer desviar? A gente falou... Não, que é a figura ali do frango mesmo. Sendo assado. E aí, a gente falou hoje que o Gabigol ia provocar se ele passasse. E tá aí. Gabigol, bem-vindo ao inferno. Ele que falou do inferno. Ele que começou essa história toda. Não foi ele que despertou violência nenhuma. Isso vale. Eu sempre acho que vale a brincadeira, né? Obrigado, nação, pelo apoio. Como é bom ser Flamengo. O Rio de Janeiro irá amanhecer o Rio Negro. Não, dá hora. Essa cara é da hora, né? Tá vendo? Saber brincar sem violência. É isso. Vão se encontrar de novo no Campeonato Brasileiro. Pode se encontrar Libertadores. Numa final. Sei lá. Ah, pô. Ganhou, tá por cima. Semana passada. A semana... Foi semana passada o jogo, né? Foi. Quem tava por cima? O Galo. Normal. Então, isso é o negócio, né, Bernardo? Que é legal. A provocação não tem graça nenhuma. O futebol só é o esporte mais popular do mundo porque tem rivalidade. Claro. Isso é tão antigo quanto o futebol. E deve continuar acontecendo. Agora, haverá sempre aqueles que vão pegando o gancho aí que você falou de violência e tal, querer punir o concreto, né? Querer tirar o torcedor do estádio por causa que meia dúzia de idiotas, né? Seis, sete pessoas fizeram do lado de fora, né? E aí, punir o concreto, em vez de ir atrás dos bandidos que fizeram isso. A provocação é super bem-vinda e aceitável, né? É futebol, como você falou. Bandido é o cidadão que pulou o alambrado hoje pra pegar o cacho. Pois é, cara. Esse é bandido. Mas é fácil identificar. Esse é bandido. Agora, vamos lá. Jogaram pedra lá no ônibus do Atlético, né? Ih, vai ter alguém que vai sugerir que... Não, vai... Fecha o estádio. Fecha o estádio. Acaba com isso. Por quê? Porque é mais fácil. O mais difícil é pegar quem fez isso. Mas a Vila, você pode ter certeza, vai ter uma sanção pesada. Mas eu sou contra. Não, não. Eu sou contra, Nilson. Pega os caras, né? Pega o cara. Pega o cara que entrou. O cara pulou. Você tem que punir, tem que punir de verdade o clube, punir o cara, punir todo mundo. Tem que pegar o cara. Não se concebe um jogador de futebol que tá lá trabalhando, um imbecil invade, pra poder bater no jogador. Mas aí prende o cara, né? Ó, eu tenho que cortar, porque o Gabigol tá lá na zona mista, filho. Agora pode ter zoeira aí. Então, Gabigol na zona mista, Rodrigo Viga tá lá. Aleatória, eles repercutiram muito mais. O quanto isso influenciou pro momento do Flamengo, no início ali, vocês tentarem tão motivados? Não, o jogo por si só já te causa uma motivação extra, porque é um jogo importante, contra grandes jogadores e um grande time. E também lá, eles também fizeram uma grande festa. Foi muito lindo também a partida do Atlético. Fez mosaico, fez fogos. A gente também sentiu a pressão deles. Mas como eu falei, eu acho que eles poderiam ter levado o jogo um pouquinho mais a sério, principalmente um jogador. Eu não vou falar. E eu acho que a gente veio aqui com intuito vivo e conseguimos fazer um grande jogo. Eu acho que o Atlético defende dele e o Flamengo defende o Flamengo. Eu acho que é normal. Mas no final de tudo, eu acho que foram duas lindas festas, dois times muito bons e feliz que o Flamengo passou. Gabriel, você falou até que não vai falar sobre o nome do jogador. Eu falei pra ele, ele sabe que é ele. Ele sabe, mas o que aconteceu então? Ele ficou puxando a bola, ficou dando risadinha pro Dorivaldo, dando risadinha pro nosso time. E eu falei pra alguns que isso não se pode fazer. Eu sou um cara que brinco, que me motiva com algumas coisas, mas eu não desrespeito jogador nenhum, não fico dando risadinha. É claro, vou fazer gol, vou comemorar com a minha torcida. Sou xingado, levo numa boa. Mas eu acho que isso que ele fez não é certo e ele sabe o que ele fez. Gabriel, você pediu e a torcida veio, né? Todo mundo perguntando, você tá falando, comemoro com a sua torcida. Toda a temática da festa foi em cima do seu inferno. Então eu queria que você falasse sobre essa simbiose, sobre esse casamento seu com a torcida do Flamengo. Porque você pautou toda a mídia, você pautou as pressões do Atlético que foram reclamar. Você pautou o adversário, a torcida. Você foi a pauta principal e o seu inferno a pauta principal. Então eu queria que você falasse sobre esse carinho e esse abraço da torcida que comprou a sua ideia. Realmente muito feliz, foi o que eu falei. Eu acho que eles entenderam o que eu falei. Realmente hoje foi um inferno. Pra gente chegar, pro Atlético chegar. É triste que soube que teve também, que quebrou o ônibus deles. Isso já não faz parte da festa. Mas dentro de campo foi lindo. Desde o aquecimento, o mosaico, os fogos, a curva vermelha e preta do Flamengo no Maracanã. Eu acho que foi uma noite inesquecível. Vai ficar aguardada pra sempre. E espero que a gente possa combinar mais infernos daqui pra frente. Como é que você viu a sua dupla com o Pedro? Você acha que ele tá encaixando? Como é que você vê atuar com um grande ataqueiro de clima? O Pedro é um grande jogador. Eu gosto muito de jogar ao lado dele, como gosto muito de jogar ao lado de outros jogadores. Me sinto muito confortável nessa posição. É claro que muda um pouquinho o meu jeito de jogar. Mas enquanto o Flamengo estiver ganhando e a gente fazendo gol, tá tudo certo. Hoje conseguimos fixar bem a linha deles de quatro ali atrás, que era algo importante. Às vezes a gente não vai fazer gol, não vai dar assistência, mas é importante esse movimento pra equipe. Acabou jogando um pouquinho mais deslocado pelo lado direito. Mas não é nada que eu não já fiz. Então agora é continuar isso. O que vai trazer o entrosamento ideal vai ser a sequência de jogos. E eu espero que a gente tenha. E também quando jogar com outros jogadores também, espero aproveitar e dar o meu melhor para o Flamengo. O Flamengo anunciou o Vidal e a gente viu ali no campo que ele foi viver a atmosfera e você saiu do aquecimento, foi lá dar um abraço nele. Queria que você falasse um pouco desse reforço que chega pro Flamengo pra esse restante de temporada. Foi como eu falei. Eu acho que o Flamengo tá em estruturação. Perdemos o Arão, que é um ídolo do Flamengo, um jogador enorme que conquistou várias coisas, que tem mais de, sei lá, de 300 jogos com a mesa do Flamengo. Então quando você tem uma perca dessa também é uma perca considerável. Perdemos o Andrés, que é um craque de bola, tanto que foi pra Premier League. Mas também tá chegando o Vidal, chegou o Cebolinha. A gente tá ansioso pra poder estrear logo junto. O Vidal também nem se fala. Tem a cara do Flamengo e espero que ele possa se divertir no Rio de Janeiro, que ele possa trabalhar bastante, que ele possa ajudar a gente. O que você achou do mosaico da torcida? Tem uma preferência de alimentar? Não, todo mundo que pegar vai ser muita pedreira. O mosaico ficou lindo, realmente incrível. Espero que possam ter mais mosaicos desse, que a torcida possa comparecer como foi hoje e que no próximo jogo já a gente possa fazer uma festa junto e, se Deus quiser, com a vitória do Flamengo. Valeu, galera. Valeu, valeu. Já que a gente falou sobre o casamento aquele dia... A noite vai ser gostosa. Olha aí, ó. Gabigol animado, hein? Gabigol pautou a festa, como disse ali a imprensa. Ele falou do inferno. E o inferno foi feito no bom sentido, né, Vandu? É, mas assim, eu queria saber quem é esse jogador, cara. Tô aqui, que ele falou daqui. Eu acho que o jogador que muitas vezes é extrovertido, é até meu amigo, tá? Não sei se ele... O Arana. O Arana é um jogador extrovertido do Galo. E, às vezes, eu não vejo outro jogador do Galo com essa característica. Pra ficar olhando pro Durivaldo, é alguém de beirada do campo. O Arana... O Hulk não é. O Nath é um cara... Não sei. Ah, é, ó. Na beirada do campo, o Arana joga. É. Lateral. E o Gabigol falou pra ele. É, porque o Hulk não provoca. Quando a gente perguntou aqui, ah, será que é o Hulk? O Hulk não é provocador. O Nath também não faz isso. Eu falei, pô, acho que é pro Hulk. Mas, assim, não dá pra saber, né? O Vargas, de repente, que é um cara que... Mas o Vargas, quando ele entrou, foi jogador do outro lado. Ó, ó. Tá todo mundo dizendo na internet que é o Arana. É o Arana. Eu falei aqui pra você. O Arana vai tirar o barato. É o Arana. E o Arana jogou no Fluminense. Pode ter uma rivalidade já com o Flamengo. Tá todo mundo falando que é o Arana. Tá todo mundo falando que é o Arana. É, teve um momento ali que ele deu um chapéu aí, tentaram devolver. Teve uma discussão. O Thiago Maia devolveu depois. O Thiago Maia devolveu. Teve isso aí com o Arana. Não sei se ele, mas teve esse. Ele deu o chapéu e depois devolveram. Teve uma certa... É, como é, faz parte do negócio também, gente. Ah, o Arana deu o chapéu, eu acho que foi no Gabigol. Hoje, não foi? Não lembro se foi no Gabigol, mas logo na sequência... Ele dá o chapéu lindo, aí depois o Thiago Maia devolve. Isso. No Arana. Não lembro se foi no Gabigol. É, a legal é a habilidade. Ó, eu acho que vale. Eu acho que é do jogo também. Se ele passou o pé por cima da bola, aí também eu acho que é do jogo. Eu me despeço do Rodrigo Viga. Viga, muito obrigado. Obrigado, excelente trabalho aí, trazendo o Davi Luiz, Gabigol, Everson. Como sempre, arrebentando, irmão. Muito obrigado. Valeu, valeu. Eu acho também que é o Alan, tá? Por conta das provocações que eu vi aqui dentro de campo. E tem aquela questão do chapéu, do balãozinho. E a gente viu que o Gabigol ficou mordido. Mas pouco importa, né? O que vale agora é o placar, Flamengo classificado para a próxima fase. Para a próxima fase da competição. Enquanto que o Atlético Mineiro me surpreendeu muito, negativamente, a postura e também a disposição tática do Atlético dentro de campo. Acho que o Turco ou vai ter muito trabalho pela frente ou vai ter vida curta no galo, viu, filhado? Valeu, Viga, muito obrigado. Boa noite. Um abraço para você que está na rádio, Jovem Pan. Muito obrigado pelo seu carinho. Seguimos no YouTube. Ó, seguimos no YouTube. Então, eu falei, Bruno, foi no Gabigol. Foi no Gabigol, né? O balão do Alan foi um balão bonito. Foi. Foi um balão que ele dá do chão. A bola não estava nem quicando. Vem no chão, ele dá um balão no Gabigol. Dá sequência do Thiago Maia. E logo em seguida o Thiago Maia dá o balão. Pra trás. Tem algum jogador do Atlético Mineiro pra trás. Foi. Foi realmente, estava 0 a 0 o jogo ainda. Mas volta a dizer, é do jogo. É do jogo. Eu também falei isso. Isso aí não tem problema nenhum. Isso aí é normal. E o Alan é muito habilidoso. O Al, se não tiver isso, não tem graça o futebol. Isso é o grande barato do futebol. Tem nada que reclamar disso aí. Jogar todo mundo redondinho, redondinho, redondinho. Futebol não tem o encanto que precisa ter. É a mesma coisa do inferno, do cartaz que o Gabigol mostra, gente. Isso aí é futebol. Isso aí é do jogo. E outra, o lençol, dar o drible. É coisa tão bonita, cara. Caralho. Só falta dar cartão amarelo pro cara que fizer. Não, eu acho que tem que fazer o que quiser em campo. Daqui a pouco eu não duvido. Se alguém defender isso, tem que dar cartão amarelo pra quem faz um negócio desse. Não duvido que aconteça.